Não comecei a peleia, mas se procuram barulho, vão dançar com a mais feia. Esse texto aconteceu quase todo no escuro da madrugada, no mistério dos sonhos. Aconteceu quase todo dentro e por isso também fora das massas sonoras das nossas cabeças. Nada é tão íntimo que também não seja público. Desde que fui envolvida no processo de Furiosa Aberta, me visita de madrugada uma mariposa em chamas. E atrai consigo sonhos com a Iman, que nas nossas cabeças é um amontoado de gente e nos nossos sonhos é gente multiplicada por auditórios públicos e salões e bares e ruas. Gente cantando em silêncio, fazendo barulho com o mistério sem cerca dessas quatro faixas. Gente se organizando, gente com não instrumentos como pedaços de corpos, escorrendo, escapando, dançando. O mistério é o que resiste à dominação. Lembro de muita gente numa foto e alguém que disse Estão todos olhando para a posteridade. Acho que Furiosa Aberta não olha para frente tanto quanto olha para os lados. Estão nas caras ao lado os recadinhos que no coração batem. Você me diz assim, de perto, que no futuro não queria ser ninguém. Em 2021, as veias abertas da América Latina completam 50 anos. E nossa ferida ainda quente aqui dança. E aqui dança rima com andança e rima com mudança. Em 2021, as veias do sul continuam abertas. É mais do que a autoria coletiva de um livro-aviso. É uma caixa de ferramentas. Quais ferramentas têm à mão os bandos, as bandas que trabalham com som, poesia e canção? Vamos olhar para a caixa de ferramentas da Iman. Você pode agora comigo imaginá-la no escuro da sua mente. Aqui tem todo tipo de cacarecos, que são metais duros e são diamantes. Nascidos de jogos colaborativos de composição. Desafios de uma pessoa do bando e da banda faz a outra pessoa do bando e da banda. Misturados a samples de eletrodomésticos, pequenos animais, risadas, sinos. Misturados a imagens de corpos coloridos com adornos na cabeça. É uma caixa de ferramentas construída à distância e à distância afiada furiosamente. Podemos abrir devagar, curiosa aberta. Entre furiosa e curiosa distância é o dia-a-dia. E nos servirmos no escuro do mistério está lá a fúria, final de corda, sem centro, espalhada, aberta. E nos servirmos no escuro do mistério. Tenho sonhado com vocês. E nos servirmos no escuro do mistério.